Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje em dia está meio complicado monetizar um canal. É necessário cumprir certos requisitos. Vou mostrar para vocês aqui como vocês vão verificar esses requisitos. E também, se você já conseguiu monetizar seu canal, eu vou estar mostrando para vocês como vocês irão ativar a monetização nos seus vídeos. Bora para o vídeo pessoal! Então pessoal, já estou aqui no meu painel. Ao entrar no painel, vocês vão clicar aqui, está vendo? Bem aqui embaixo, estatísticas. Vídeos e estatísticas. Bem aqui, clica. E aqui, temos essas opções aqui. Desse lado direito, está vendo? Consegui 1.404 inscritos. Vocês vão clicar aqui, últimos 365 dias. E aqui, tempo de exibição, vocês terão que ter 4.000 horas. Eu até passei de 4.000 horas, 4.485 horas. Em seguida pessoal, vocês quando conseguirem a parceria, vocês vão receber um e-mail. Está vendo? Parabéns, sua solicitação para participar do programa de parceria. Vou clicar aqui. Seu canal no YouTube, conteúdo criado e selecionado, foi aceito no programa de parceria do YouTube. Agora poderá gerar receita. Em seguida pessoal, vocês poderão agora ativar os vídeos. Clica aqui, vídeos. E agora eu vou, está vendo? Esses são meus vídeos. E agora eu vou ativar a receita nesses vídeos aqui. Vou clicar bem aqui pessoal. Está vendo? Bem aqui, vídeos. Aí vai selecionar tudo. Ao selecionar tudo, vocês vão clicar aqui. Esse aqui não está qualificado, então, esse vídeo aqui não é meu. Só coloco vídeos de conteúdo que eu criei. Está pessoal? Esse aqui não está qualificado, então, eu vou desmarcando aqui. Vou verificando aqui. Então, eu verifiquei aqui. Eu vou clicar aqui, editar. E vai estar aqui, monetização. Vocês vão clicar. E automaticamente ele vai aparecer aqui, ativado. Atualizar vídeos. E aqui, você está prestes a atualizar os vídeos selecionados. Clica aqui, atualizar vídeos. E automaticamente, todos esses vídeos já vão estar ativados para receber as propagandas do YouTube. Aguardo um pouquinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em outros vídeos, este mesmo processo. Teve alguns aqui que não consegui ativar. Mas, está tranquilo. Volto aqui. E repito esse mesmo processo em outros vídeos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo.